Fala, futuros servidores do Ministério Público do Amazonas! Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a talvez que aconteça a republicação do edital do concurso dos cargos administrativos de nível médio e de nível superior do Ministério Público do Amazonas. Então fica aqui nesse vídeo para você entender tudo o que está acontecendo. Vamos juntos! Olha só, pessoal, tá muita gente... Fábio, o concurso do Ministério Público do Amazonas vai ser cancelado! Calma, minha gente, respira, respira, tá? Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Primeiro, existe dentro do Ministério Público do Amazonas um sindicato, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas. Esse sindicato, eu não sei muito bem o que está acontecendo entre o sindicato e a atual administração do órgão, tá? Que, meu irmão, está uma pauleira, uma porrada do sindicato que eu não vejo em nenhum outro lugar, tá? Então, se você entrar no Instagram do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas, é só pauleira para cima do órgão, tá? E teve... E assim, vamos dizer que o sindicato até ajudou muito nós, concurseiros, tá? Porque, uns meses atrás, o Ministério Público do Amazonas resolveu criar 120 cargos comissionados, criar vários cargos por indicação, tá? O sindicato foi lá no Conselho Nacional do Ministério Público, fez uma denúncia, e o Conselho Nacional do Ministério Público cancelou essa intenção do Ministério Público do Amazonas de criar esses 120 cargos. E aí, obrigou, realmente, o Ministério Público, o órgão, a realizar o concurso público. Então, podemos dizer que, cara, o sindicato realmente ajudou muito nós aqui da nação concurseira. E aí, o edital foi publicado, vagas para nível médio, vagas para nível superior, e aí, o próprio sindicato, o sindicato dos servidores do Ministério Público do Amazonas, que divulgou aqui, né, no seu Instagram, depois eu posso até dar aqui o Instagram para vocês, o sindicato dos servidores pede a republicação do edital do concurso do Ministério Público do Amazonas. Então, o sindicato não está pedindo o cancelamento do concurso, como alguns blogs, alguns lugares aí estão falando. Não, o sindicato está pedindo a republicação do edital. Agora, por que, Fábio? Qual é o erro que tem no edital? Vamos entender agora o seguinte. Olha só, fala bem aqui. O sindicato dos servidores, tá, do Ministério Público do Amazonas, tá, informa que ingressou com pedido de republicação do edital, do concurso do MP, O documento solicita que o quadro de vagas seja readequado para atender a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público de incluir apenas as vagas efetivamente existentes na data da abertura do certame, mesmo que haja a possibilidade de formação de cadastro de reserva para outros cargos sem vagas existentes. Então, o que o sindicato aqui está falando? Olha, se tem cargo vago, é para colocar o cargo vago no edital, tá? Então, se tem algum cargo que está vago, coloca no edital. Dois, não tem cargo vago, mas tem previsão desse cargo vagar de acontecer aposentadorias, por exemplo, daquele cargo durante o prazo de validade, coloca cadastro de reserva, tá? Coloca cadastro de reserva. Então, o sindicato aqui do Ministério Público do Amazonas, tá, ele está pedindo que tem cargos vagos lá no MP que não foram incluídos no edital. Como, por exemplo, aqui, o sindicato pediu a inclusão de 12 vagas. O que que é isso? São 12 cargos lá no Ministério Público do Amazonas que estão vagos e não entraram no edital. Como, por exemplo, 6 vagas para o cargo de agente técnico jurídico, para quem é formado em direito. Lembrando, não veio vaga para direito nesse concurso do Ministério Público do Amazonas, mas, segundo o sindicato, tem 6 vagas lá. Deveria o MP no edital colocar esses 6 cargos e mais 6 cargos para motorista segurança ali, que é nível médio, tá, que é nível médio. Então, o sindicato do Ministério Público do Amazonas está pedindo a republicação do edital, tipo uma rede, uma, podemos dizer ali, uma retificação do edital, incluindo essas 12 vagas. Fábio, isso pode causar o cancelamento do concurso? Isso pode causar ali alguma coisa? Gente, o máximo que isso aqui pode causar, ao meu ver, é o sindicato novamente ir lá no Conselho Nacional do Ministério Público e pedir que a data da prova seja alterada, que o concurso seja suspenso, até que o órgão realmente coloque essas 12 vagas aqui solicitadas, mas que o concurso vai acontecer, isso vai, até porque quem mais quer que realmente o concurso aconteça é o sindicato. Quem lutou para que saísse esse concurso é o sindicato, tá? Então, assim, você que vai estudar para esse concurso, o próprio, o próprio, você pode até já começar, até seguir aqui o Instagram aqui do sindicato, do órgão que vocês vão trabalhar, né? Esse aqui que é o Instagram, ó, Instagram aqui dos servidores do órgão, é servidores.mpam, tá? Servidores.mpam é o Instagram do sindicato dos servidores do Ministério Público do Amazonas. Então, assim, gente, nada de concurso cancelado, tá, minha gente? E sim, concurso, talvez, ali, o edital republicado e com a inclusão, com a inclusão de mais 12 vagas aí, como a gente acabou de ver, tá bom? Olha só, gente, eu tenho aqui, para quem ainda não sabe, tá, recebido muitas mensagens de vocês, Fábio, eu preciso pegar ritmo de estudos, eu preciso realmente focar nesse concurso, me ajuda. Então, posso te ajudar, tá? Logo abaixo aqui desse vídeo, aqui no YouTube, tá, eu tenho o desafio 7 dias Ministério Público do Amazonas. O que é esse desafio 7 dias Ministério Público do Amazonas? Gente, são 7 dias onde você vai ter plano de estudos, aula de como organizar os teus assuntos estudados, aula do que estudar realmente, o que vai cair na tua prova, a minha famosa técnica Fábio Flix, aula de memorização. Nesses 7 dias, tu vai ter simulado o Ministério Público do Amazonas, e você vai ter ainda um super e-book, o Seja Foda, em concurso público, que vai te ajudar muito na tua preparação para esse concurso Ministério Público do Amazonas. O livro tá bem aqui, ó, tá bem aqui ele, tá? Você vai ter esse e-book dentro do desafio 7 dias. Então, aceita eu em 7 dias te colocar no ritmo de preparação para esse concurso do Ministério Público do Amazonas? Então, ó, logo abaixo aqui desse vídeo aqui no YouTube, tá? Tem um linkzinho, e aí eu quero que você clique lá e aceita o desafio 7 dias Ministério Público do Amazonas, onde eu vou te colocar no mais alto desempenho nesse nosso desafio, tá bom? Meu, muito obrigado, e eu vejo você no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Sou o Concurso Ero Passar. Vamos juntos! Um, dois!